Música Direitamente de Cacuacu, diretamente do Mosegui Direitamente da Menguimi, onde tudo acontece em Bili Tá zate, tá vene, se fosse, tá querer No fana vai se acontecer, tu passa tudo e não vai esquecer Música 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 Eu se faço coisas na back, this is scary mas é fake Cantas mas nunca you convences, dropise o mic e não aquece Dropo nessa shit, dropo nesse beat Tipo na Síria, cuspo dinamite Bumbo sem cessar pra fazer maski Bumbo sem cessar pra fazer maski Dumpo da banda mas vive na Tuga Pousado com os batas, nigga, tamo numa Minha tropa é sem farda, cuidado não confunda Queres competir, nigga? Aqui não dá Que nem titanique tu vais afundar Consola tua damas, não vou arrastar Canucas achada, nós tamo a levar Bato a pato tamo a depenar Que nem mata touro tamo a matar Boteira é certa, não dá falhar Tipo nada, tamo a bundar Passo o mês todo a viajar, de tanto viajar Calpa' pilote Mj hybrid, than my soul I'm inside a beat on the home I said at the end I said at the end I said at the end IIIIIIIIIIIIIIII Cuidu Museque, Abana, Abana, Abana Escusas de fingir respect, eu sei que o teu tico é que eu fico in the back Usa o meu shine, throw a threat, queres fazer match mas para mim é attack And it's affect, és para um passageiro como um dente do metro Entro à pica na track, só para transformar cromos em cromelex Idade da pedra, sento o calhau, agarro e aperto a tipa calhau Mete o grosso no sal dentro do sarau, tipo o que é ginástica, what I'm about Por isso a equipa veste o maiô, agora não se divertiu, chama iô O culto que a cultura compriou É o próprio yo Esturoca, chupa e moamba, eu sou marciano, mocamba Tenho dicas de outro planeta, estou no espaço a lançar essa queta Pipo, espero para o álbum dropar, aí sim vais ver discos do bar E quando te falarem em ovni, eu paguei a portada em Sony Eu sou omni, omni, presente no teu hotel tipo Sonic No jarinha, sou ninja sem copy, meu outfit é o black tipo copy Tum-tum-tum-tum com o idiote, punk é tipo da G, call me foxy Negócio da China by chopstick, corto o bife no atalho, isto é raw Comido, não tenho carreira de Tony Não há próximo deixo o melhor para o fim Trouxe Michael where high fuck a lucky 100% 1010 Michael Totti Música 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 Música